e é pessoal isso aqui é CosRose um abraço muito obrigado vamos lá gente você tem três modos aqui cara esse jogão joga um jogão que é isso aqui que tá esse jogo de estratégia tá jogo estratégia o jogo de RPG tá um jogo que a gente vai trabalhar isso aí cara uma coisa sublime que aconteceu nesse reino aí cara é muita coisa aconteceu nesse reino aí estratégia sobrevivência um pouco também tá e RPG cara mais estratégia RPG um pouco menos sobrevivência que você vai ter que tem triga dessas coisas mas calma vou trazer um pouco da campanha você pode jogar o sandbox para jogar cenários cara quando essas coisas começaram a liberar para a gente tá lá jogar campanha e o que é que acontece na campanha cara cara eu vou tentar explicar um pouco tá gente do que é que é isso aqui velho é um grande reino cara não claro que eu não tô falando e descrevendo nem lendo o que o cara tá comentando mas o que a gente estudou é um grande reino nesse reino que tá tendo claro e agora o reino que tem mais prosperidade que é mais rico e que daí tem um reino a que comanda todos os outros as outras duas províncias né cara eu posso ser que eu posso dizer que são províncias é que tentam ainda né de olho grande nessa nesse grande reino que cuida dessa grande dessa grande esse grande país mas só que o rei morre cara sabe o rei morre cara e aí repentinamente o rei morre aí você fica o reino fica fica balançado com as pessoas fazendo intrigas fofocas sussurros pelos palácios sobre os cantos querendo saber quem é que vai ser o novo rei cara desse desse grande reino né quem que vai ser o que que vai comandar isso aí cara e aí começa a aparecer os candidatos cara que o primeiro é agora que é esse príncipe né esse príncipe ele 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 quer o rei e quer que virar o rei e com isso ele ele simplesmente falou que olha toda bebida do reino vai ser agora confiscada cara só eu vendo bebida as bebidas saia daqui para o enricar e tal aquela coisa toda tem a mulher né historiosa uma mulher misteriosa que aparece que ela também que é o que é o reinado eu não sei muito bem da história dela mas ela também é uma das pessoas que querem também da edição de hoje isso aí tem a parte militar né a parte militar que quer também o reinado quer ficar rei e quer fazer isso aí a na força cara sabe para poder ganhar os outros reinos e tal aquela coisa toda que tá aí jogo de intrigas cara e tem um cara que é o político cara que é podre de rico e tá de olho na província que é mais rica ainda para que ele é continue né com seu legado aí os nossos políticos brasileiros é praticamente né e aí tem um pouco da história resumida né Claro que não é o que o cara escreveu ele tava falando aí mas dá para a gente pelo menos entender um pouco e aí aparece uma linhagem cara uma possível linhagem tá que é que pode ser a gente se a gente trabalhar para isso apertar para não continue eu espero que seja tá a gente a gente não sabe quem é nosso pai que a nossa mãe nesse caso aqui a gente está sendo criada pelo taberneiro que te chama de tio alguma coisa assim desse tipo assim esse negócio nunca para de carregar né vou até botar aqui é a pilha que eu vi o cronômetro aqui mas acho que vai ser quarenta minutinhos cara você primeiro vídeo que a gente vai explicar muita coisa velho eu acho que é olha aí pronto vamos lá colocar o desperta do velho aqui clica aí velho cadê e pronto acho que agora foi e aí conta tá contando agora a história do rei da morte repentina e tal aquela para ver se o rei não tem alguma coisa é uma 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 coisa beleza é uma coisa o tempo da morte do rei teve algumas algumas investigações oficiais e tal para ver se o rei não não deixou porque as pessoas falam de uma criança cara cara e aí tá parece a gente aí carregando essa caixa aí e agora com desenrolar a situação a gente tem essa taverna aqui o conteúdo logo pausa aqui game vocês podem ver aqui ó olha aí a nossa nosso local logo ali do lado tem uma uma província aqui tem um rei aqui tem um rei aqui tem um rei aqui tem um rei aqui a localidade que pode expandir isso aqui sim acredito que até para cá não sei como é que vai ser tá nós temos aqui o prestígio a fama da gente o dinheiro que a gente tem as pessoas que vão estar na taverna que a gente vai começar a trabalhar isso aí tem os pergaminhos de economia política e o pergaminho de dizer esse aqui eu não sei cara tem as pessoas que podem usufruir da taberna que o máximo o cara que mais usa essa taverna nesse momento é esse cara aqui tá depois tem esses caras aqui que vocês podem ver e você vai desbloqueando cada um de acordo com a movimentação é piso de cima piso de baixo pause entendeu abrir e fechar a taverna aqui nós temos é a nossa taverna nós temos aqui o mapa do reino que é interessante e grande para essa primeira parte ele não mostra tudo você é aqui ó olha o mapa cara tá vendo aí o mapa só tem isso aqui por enquanto cara então você depois ele vai abrindo mais conforme a gente vai passando na campanha cara isso aqui é interessante aqui é o modo de construção tá interessante cada construção desse aqui homem ral você tem um kit em você tem o storage então cada local aqui e você pode fazer eu quero fazer a cozinha você vem e vai fazer a cozinha você clica aqui para fazer a cozinha se não tem coisas que não funciona cara aqui você tem os materiais né que ele vai mostrar para a gente de tudo da cozinha material do 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 mensário e tal aquela coisa toda você tem os objetivos aqui tá eu vou botar aqui com os hoje eu vou botar 20 acho que vai dar legal aqui o filme de espaço em tá beleza aqui você tem as algumas coisas que você pode desbloquear com o tempo isso que eu peguei a parte de de da campanha porque tem uma história e tal aquela coisa que essa é a gente nome cristão aqui são as esquias que a gente foi o pano oratória a sabedoria é paixão se não me engano a decepção decepção esqueci a palavra que intimidação aqui é bem legal que você pode usar com a conversação a gente vai ver isso aí mais mais a frente cara aqui a sessão dos trabalhadores que a gente tem aqui você coloca o menu né o que você tem da taverna para vender ou não aqui são os quartos e o que cada um utiliza nós temos uma em rau nós temos um gaste rum nós temos o pai rum né acho que é por aí não sei o que é cada um e deixa eu ver aqui um gaste rum tá não sei onde é que tem essas coisas nós temos aqui os recursos nós temos só 10 velas aqui aqui são as pessoas que estão frequentando aqui o sumário de tudo com o sumário de gaste produção finanças e crash beleza vamos agora a parte inglês cara do jogo que ele traz mais para a gente esse é o macho cara ele vai conversar com a gente vai mostrar para a gente muita coisa que a gente precisa ver nessa história que é desse desse dessa comunicação da campanha cara boa notícia eu consegui convencer milé para ter sua festa de casamento em nossa pousada do filho dele nossa pousada a gente pode responder aqui ó um dois e três e você tem um legalzinho que é uma resposta bem positiva aqui mediana a bem positiva e negativa cara bora ver que a gente pode responder aquele claro que a gente vai responder a positiva né cara um casamento Ok número dois fala assim notícias maravilhosas podemos finalmente fazer uma pousada dos nossos sonhos aqui a resposta três mas isso é é o que é mas isso não é espaço suficiente para muita gente isso é o que a gente tá trabalhando né e se o é o inglês podre que a gente tá tentando trazer para vocês vão lá beleza ele respondeu para a gente que a gente responder para ele que deixa eu ver o que foi que a gente falou para ele cara não disse maravilhosa e tal ele falou exatamente tomei um adiantamento cara para cobrir a expansão da pousada caso contrário todas essas pessoas não vão caber aqui dentro e você cuidará disso cara então a gente recebeu 5.000 goldens eu vou chamar de golden tá por aí vai vamos responder positivamente né que é o nosso tio aqui cara não posso esperar para fazer as coisas vamos começar beleza ele respondeu para gente aqui deixa eu ver cara então fecha a pousada por enquanto já tá fechada daqui ó e ninguém incomodará tá você precisa da minha ajuda ou pode cuidar dela sozinho tá então vamos botar o tutorial que é bem prático da gente tá então vamos lá vamos fechar a conversa vamos começar tutorial que aquele que é para a gente clicar aqui ó build mode clicar aqui na parte de de build e vamos fazer o restante da nem ral cara o que é o minhau cara deixa eu tentar ver aqui se eu consigo ver o que é o minhau eu tenho que eu tenho que esticar o pescoço aqui bastante não dá para ver mais ou menos a sala principal cara a sala principal ok as pessoas podem dançar ali bebê e por aí vai tá beleza então eu vou tentar fazer o minhau aqui cara você clica aqui é o botão direito na gente botão direito ser pressionado você movimenta para onde você quiser vamos expandir aqui olha aí então tudo esse verde aqui é minhau cara é nosso salão principal expandimos aqui damos ok ask e aí ó o trabalho já tá sendo feito cara os caras vão começar a vir a trabalhar aqui agora que a expansão da nossa da nossa taverna cara martin falou com a gente de novo agora vamos configurar mesas cara lugares para sentar e tal mas tenha cuidado para não passar do orçamento beleza vamos fazer um positivo para ele aqui vamos colocar nossas mesas cara pausão deixa eu ver esse aqui é legal liberou aqui a mesa cara tá olha aí olhando de cima desculpa eu vou colocar algumas mesas aqui talvez ela tem a direção da gente a direção da mesa e pode girar com ele e com que tá tá eu acho acho que eu vou colocar uma mesa aqui cara uma mesa aqui duas três meses para começar cara tá legal três meses eu vou conversar um deixa eu ver e aí tá tá ok você precisar de bancos cara tá beleza para não juntar mesa vamos colocar os bancos aqui agora velho ficou aqui ó tem os bancos aqui tem tem esses bancos aqui também que eu sou cadeiras aqui colocar esses bancos aqui olhando de cima e olha aí um aqui outro aqui outro aqui três eu já giro com que aqui com ele bem legal o jogo cara você é bem gostoso de se jogar cara bem gostoso mesmo se jogar tá bem legal ali acho que dá o espaço para o pessoal passar ali entre as mesas cara é bem desse jogo de gestão é bem legal cara muito muito bem sacado cara que gosta de coisa medieval é por aí cara a gente vem pensando que está meio escuro aqui é melhor colocar um cartiçal cara as pessoas podem se esfaquear colocar a uns com os outros em vez de colocar comida cara aí eu vou responder para ele deixa eu ver aqui embaixo o ok e vamos colocar o suporte de vela aqui em cima a impendiatamente tá bom vou colocar um sabe um caixa de sal aqui agora já liberou já liberou aqui ó 650 nossa como é caro né cara eu posso colocar um aqui e chovei cara no meio né cara acho que aqui né no meio das mesas acho que vai ficar legal depois eu boto outro aqui e pronto 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 um só tá legal um caixa de salzinho deixa eu ver aqui é que ele fala o nosso Marte e está quase pronto cara a gente precisa pegar esse barril esse barril ou colocar pegar um barril e e colocar o no na o contador é para se ver as bebidas não queremos gastar muito tempo indo voltando tá então tem que botar perto do cara velho é isso do contador e até tirá-lo deixa eu ver e quem botou esse barril agora cara ó liberou os dois barrios tá esse aqui é um barril um barril dois né cara ou 11 que isso aqui é aquilo ali não deixa eu ver eu tô me girando aqui cara ok cara o barril de vinho é isso aqui cara é que é um barril simples né deixa eu ver aqui eu tô me tortando aqui poder ler cara e é todos os tipos de tá e ai cara deixa eu ver e aqui tem abertura da porta que você pode ver então eu não posso colocar ele aqui senão ele vai empatar desculpa gente e a porta abrir é alergia cara eu não posso colocar aqui tem que colocar no chão né cara esse daqui então o chão por chão e aqui que aqui vai ter espaço para ele trabalhar e bastante cara é um grande trabalho tava com alguma coisa ok o grande trabalho e aí e aí e aí e aí e aí e aí temos alguma coisa no geral para fazer não entendi muito bem não é tudo que eu entendo não, gente tá beleza não entendi muito bem não tá bora ver o que ele disse aqui para gente bem eu vejo que não falta entusiasmo em você cara ele falando para a gente né a gente vai pegar nossa recompensa no jornal né ok quando a gente terminar ele precisa ainda falar com você com a gente ainda tá beleza beleza hein clica aqui no jornal o que a gente fez já tá criticado a gente ganhou mil de ouro cara ok beleza já pegamos mil de ouro aqui agora fechamos o jornal ele vai mostrar para gente clica aqui nele tá deixa eu ver aqui ele fala aqui você lida com tudo muito bem cara é assim desde que você era um garotinho aí está e agora está adulto agora é um adulto entregar essa pousada a você eu vou entregar essa pousada você cara e agora você estará gerenciando isso posso ter bastante felicidade cara muito obrigado tá aqui o lance das skill que eu falei para você como você administrar a pousada muita dificuldade de conversação espera por você cara lembre-se de fazer uso de algumas técnicas subliminares cara como oratória percepção percepção é decepção intimidação paixão e sabedoria cara eu não sei se você está entusiasmado com a sensibilidade ou talvez esteja apenas sendo gentil ok mas eu tenho certeza que oratória paixão muito estranho para você ainda assim às vezes usando outras habilidades pode ser uma jornada melhor eu penso que você pode lidar pense você pode lidar com isso beleza cara bom então eu tenho aqui ó se deixar o curso aqui em cima vai mostrar para porcentagem de oratória o que a gente tem cara para resolver as coisas por exemplo 95 por cento a gente vai melhorar o relacionamento com o march e 5% a gente vai piorar o relacionamento com ele entendeu então quanto mais porcentagem melhor isso aqui é um porcentagem é um porcentagem sobre possibilidades pode dar errado pode pode dar 95 porcento beleza mas pode dar um 5 porcento então eu vou falar com ele com a oratória cara e deixa eu ver ó você realmente a não tinha ok não precisava com licença tem algo que tava com o meu olho o cara chorou ele falou tão bem na oratória que o cara chorou cara que massa né cara deixa deixa eu ver o que ele fala aqui agora a primeira coisa velho você nunca terá a certeza de que uma técnica irá funcionar quanto mais você usa mais eficaz ela se torna no caso esses esses skills aí né cara independentemente de ter sido ter tido sucesso ou não beleza beleza vamos lá aqui ele fala mais cara pessoas podem ter reações diferentes a determinadas técnicas por isso é importante usar mais de uma você me conhece bem então não é nada difícil cara para você ok tudo certo velho olha o cara aí velho esse cara aqui é o príncipe cara esse é o príncipe cara esse é o príncipe cara que ele vai querer começar a criar problema cara bem conhecido estaleiro ouvi dizer que você expandiu o salão principal isso pode significar alguma coisa você convenceu o milé para ter o casamento do seu filho aqui nessa casa cara e nesse caso você precisará de álcool quantos barris de vinho devo obtê-lo ele pergunta isso para a gente cara porque ele é o único deixa eu me coçar aqui ai minhas costas ele é o único cara que vende vinho você lembra que eu falei para vocês que ele é simplesmente ele ele falou que ninguém vende cachaça mais necessidade só ele mais ou menos por aí velho deixa eu ver aqui as respostas que a gente pode dar cara quantos serão eu vou perguntar ele quantos no número 1 quanto custará 6 barris número 2 obrigado mas não pense que comparemos qualquer coisa de você princípio estimado ai o 3 é o que cara certo e quem são com ciência gostaria de de que de beber um vinho seu tá vou perguntar quanto custa 6 barris ele vem me respondendo agora cara finalmente o avó da razão 6 barris digamos que 12 mil cara nossa velho tá maluco cara não tem esse dinheiro não velho 12 mil 12 mil cara realmente é uma situação cara lamento eu ver isso de vocês mas não tem escolha olha ai desde que o rei morreu há novas regras ahn novas leis eu sou o único que regula o comércio ahn no leste o vinho virá das minhas adegas cara ou não haverá vinho na sua festa então o que vai ser vamos lá agora a gente vai usar oratória com ele cara deixa eu ver príncipe estimado número 1 né cara impedido a liberdade comercial ahn tá vamos escolher o que é esse aqui 80 por 120 85 75 eu vou responder logo esse daqui cara do meio número 2 tá com o que com oratória oratória vamos ver que ele vai dar cara então número 2 o que eu vou responder eu vou ler para vocês para não tomar tanto tempo seria uma honra humm infelizmente nós simples proprietários não temos o que não tem como se comprar comprar essa bebida do senhor o que deu o que cara sucesso é isso tá sucesso e habilidade de oratória ela subiu cara é assim mesmo ele respondeu para a gente né talvez o preço seja realmente um pouco ingrime mas é o melhor vinho da região então o relacionamento com é rockburn está apertada cara ok ele vai falar que agora deixa eu ver bem o simples aleiro como você não deve questionar decisões tomadas por aqueles que tem o status mais elevado do que você ele já deu a respostazinha dele né e acabou a conversa cara é isso aqui é campanha cara a campanha é porque a o o modo do outro modo cara é muito parado você só vai construir 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 e tomar conta da pousada aqui tem um pouco mais de né ok como ele conseguiu isso cara monopólio exclusividade para negociar bebidas e tal aquela coisa vou ver o que ele fala aqui embaixo número um tenho certeza que encontraremos uma solução por que por que a segunda pergunta por que a gente se preocupa com o dobro infantil cara vamos encontrar uma pessoa que vai vender vinho é isso mesmo cara tá deixa eu ver aqui tá espere eu posso ter um jeito cara vamos precisar de um quadro de avisos a gente vai ter que passar uma mensagem nesse quadro de aviso cuco sempre cuco três vezes é isso mesmo e nosso relacionamento está caindo com ele cara o que o cuco o que eu confio que você está fazendo eu como é confio no que você está fazendo macho se eu responder com esse cara aqui eu vou né é subir minha oratória mas eu confio no que você está fazendo macho ele respondeu para mim hum eu sei garoto beleza tá então eu vou colocar um quadro de aviso aqui agora cara olha o quadro de aviso aqui então eu já entendi como girar né eu já vou pegar aqui ó colocar o quadro de aviso aqui cara já que aqui aqui tem esse barris aqui cara coloca aqui pronto quadro de aviso já pronto cara clica aqui no jogo isso agora tá deixa eu girar aqui aqui mensagem secreta cara quest aqui eu posso pegar quest tem necessidade para te passar acho que ele vai vir aqui agora se eu clicar aqui acho que é cara ele vai terminar limpar a mesa aqui que eu quero que ele estava fazendo antes deixa eu ver é vai vir a mensagem aqui agora cara é isso mesmo o cara sabe o que é que tá fazendo né cara bora dar uma moral para ele olha escreveu a mensagem esse quadro de aviso aqui é tudo que tá acontecendo na pousada tá gente monopólio cara deixa eu ver aqui quebre o monopólio é isso mesmo por causa do duque você precisa encontrar uma maneira alternativa para aquisição de vio cara felizmente marcha e parece ter um plano desbloqueio novo grupo social no estaleiro cara fora da lei acho que esse daqui tem um ponto aqui isso é bom na campanha cara que ele vai te guiando cara acho que a hora o tutorial vai acabar cara desbloqueio novo tipo de convidados são bandidos cara fora da lei alguma coisa beleza desbloqueamos ó já subiu um pouquinho tá de life então tem esses caras aqui que são os fora da lei bandidos sei lá fora da lei tem esses caras aqui que são os viajantes esse cara aqui que são os nobres esses daqui que são quem cara esse aqui não entendi ainda não e esse daqui que são nosso amigo angustiado sei lá tá beleza foi feito aqui tá vamos ganhar aqui agora ou não vamos ganhar quebrar o monopólio cara beleza deixa eu ver deixa eu ver agora tudo que precisamos fazer é esperar cara a tarefa é mais difícil de tudo odeio esperar beleza vamos passar por um tempinho aqui e ver o que é que vai trazer ó o cara aqui velho o Robin Hood cara o Robin Hood chegou aí vai entrar no estaleiro aí vamos lá conversar com o Robin Hood aqui cara o nome dele é Remy cara é tipo um um cara bem vestido né cara tipo um um nobre tá o Cuco sempre com o Cuco três vezes três vezes cara deixa eu ver e o Corvo cava o Corvo cava uma vez só ah tá não sei recebi a mensagem que você mandou Marte precisa da minha ajuda? é uma luta contra o Rockburr e quem é esse garoto? perguntando né cara tá deixa eu ver aqui embaixo eu não sou uma criança cara semana passada eu fiz 18 anos deixa eu ver isso muda tudo cara ele respondeu pra gente né não sei se foi sacasmo ou não sei né cara que bom que concordamos cara isso foi sacasmo? olha aí cara pense do jeito que você quiser cara vamos direto ao assunto cara existe outros proprietários também reclamando eu estou aqui tentando estimular o que cara? tentando estimular deixa eu ver cara tá tentando estimular o comércio além de tudo sei tudo do seu problema cara acontece que eu tenho um barril de vinho fantástico o vinho ele fala o nome do vinho aqui importado direto da Sambria cara se você puder vendê-lo rapidamente eu poderei pegar mais talvez até envolva a você em uma negociação em uma escala maior ok vamos fazer isso então cara eu posso falar com ele só intimidação talvez não vamos lá vamos fazer isso cara deixa eu ver deixa eu ver ah uma coisa ouça garoto estou ouvindo o que ele fala pra gente o que estamos fazendo aqui não é exatamente correto cara vamos apenas dizer algumas pessoas vamos dizer que algumas pessoas desaprovam isso já que você estará responsável aqui né cara quero ter certeza de que o ambiente é perigoso cara a situação que você está se colocando ah eu posso ser ameaçado por muita gente cara vamos ver aqui 75, 25 75, 25 80 aqui 75 vamos fazer isso aqui 80 cara número 3 vamos ler essa número 3 aqui velho que é a melhor de todas né falei qualquer coisa para o bem dos meus companheiros cara negócios e objetivos ok e aí sucesso tá deixa eu ver aqui bem eu posso ver que pelo menos você realmente está motivado boa sorte a minha habilidade subiu e meu favor entre os foros ali aumentou cara tá 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 tem um barril aqui que acho que ele vai deixar o barril aqui aqui o barril tá aqui cara beleza tá tá do outro lado da pista tá do outro lado da pista largou o barril lá o miserável cara vem carregar não bom para nós a gente vai poder distribuir esse vinho não precisaremos bom para nós se pudermos distribuir esse vinho não precisaremos pagar qualquer coisa ele cara no entanto precisaremos de mais ok ok a questão dele pode ah beleza a gente precisa de comprar mais cara vamos estartar o tutorial tá aqui ele fala para a gente que a gente precisa desse cara aqui velho um zelador velho certo tá falou que ele viu a garota que pode cair certinho por carro o problema é que ela fuma cachimbo cara pipe ervas se para colocar o senhor dele ela fuma como uma chaminé cara e a fumaça é algo que nossos clientes podem não gostar mas mesmo assim vamos dever contratá-la proficiente eficiente e ingeniosa charme do que quiser cara ela executa as tarefas rapidamente sem folga beleza então pessoas rápidas né eles gostam cara grande enquanto isso eu vou derramar vinho no barril vamos encerrar a conversa beleza ele vai pegar esse vinho aqui e vai colocar no barril aqui talvez não sei tá vamos clicar aqui tem essa mulher aqui ó realmente ela fuma pra caramba cara smoke mas é rápido então se tiver essa simbola aqui cara é bom isso aqui é o que cara será que a gente ganha mais 5 cara se a gente conquistar ela política ó tem salário dela o salário dela é 35 cara beleza contratada velho olha aqui e a coriza está comendo um cedo aqui cara e mais conversa é assim mesmo cara antes de abrir a pousada cara se é bom limpar velho renovação e ordem cuidar alguém pra cuidar de tudo isso cara não precisa ser rigoroso mais rápido melhor ok 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 tá deixa eu ver aqui você pode selecionar quais tarefas tem maior mais alta ou mais baixa prioridade cara cabe você decidir se o trabalhador deve se preocupar com a precisão da velocidade ou conforto próprio cara interessante velho tá esse aqui ok cara milzão beleza tem mais coisa aqui pra fazer certo o vinho está no barril cara agora baixa de sinal menu cara você ganhou nova receita caneca de vinho de mesa cara menu cadê é para o menu cara sim para que os convidados saibam o que realmente o que podem pedir beleza cara clica aqui tem esse vinho aqui que ele tem um vinho aqui pra qualquer pessoa nas vezes você tem pratos especiais pra esses caras prato que só esses caras comem cara vai te mostrar o que é que requer pra fazer o vinho os ingredientes aonde você vai fazer e a pessoa cara ou quem gosta daquela bebida nesse caso aqui todo mundo a gente vai colocar aqui ó colocamos e aqui tem um macete cara tem um vinho aqui tem um roxinho ó quanto mais você aumenta o vinho ele fica avermelhado quanto mais menos entendeu então o negócio é você ó avermelhou voltou então vou vender a 39 cara sabe é um macetezinho eu acho que isso vai dar certo cara hora de ganhar dinheiro cara vamos tentar vender todos os produtos e rimir cara o vinho vai ser são cerca de 12 cálices cara vamos lá beleza tá aberto aqui posso pegar o meu dinheiro posso pegar aqui mais um milzão fecha aí o negócio agora é vender cara bota a velocidade aí agora a mulher foi sentar aqui pra fumar a zurra dela aqui agora a galera tá começando a entrar aqui agora são 12 barris acho que eu vejo aqui né 17 cara tem que vender 12 deixa eu ver aqui descrição remi é 12 vai aparecer aqui o que a gente vender vai ganhar mil também por isso quanto isso cara eu vou dar uma pausa aqui agora e vou colocar mais mesa cara porque eu sei que isso aqui vai ser bem legal não vou botar a mesa aqui porque vai empatar a porta aqui cara então bota aqui acho que duas mesas tá bom cara aqui na porta talvez cara aqui vai ficar muito apertado né cara ou dá não sei acho que que dá deixa eu ver qualquer coisa de móvel não dá certinho dá certinho botei mais duas mesas aqui acho que tá legal solta o jogo beleza 30 minutinhos cara esse aqui já a gente vai dar continuidade depois a gente vai vender aqui agora esses 12 barris aqui acho que tá bom né cara de vida depois a gente vai trazer mais aqui um abraço gente até o próximo vídeo com mais de crossroad fui